Tem 30 processos da RT8.500, 60, 90, 2013 e 61. Declaração de atividade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elêntrica Paulista das áreas externas necessárias à recapacitação da linha de transmissão 138KV Mojiguassu 1, Mojimirim 2, localizada no estado de São Paulo. Diretor Lator, doutor André Piptoni. Então, a situação similar, passo a leitura do dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00, 60, 90, 2013, dígito 16, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elêntrica Paulista, CETEP, as áreas externas situadas em uma faixa de 30 metros de largura necessária à implantação da linha de transmissão Mojiguassu 1, Mojimirim 2, circuito duplo 138KV com 5,3 km de extensão, que interligará a subestação Mojiguassu 1, a derivação da subestação Mojimirim 2, ambas de propriedade da CETEP, nos municípios de Mojiguassu e Mojimirim, em São Paulo. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a instituição decidiu declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da CETEP as áreas de terra situadas em uma faixa de 30 metros de largura necessária à implantação da linha de transmissão Mojiguassu 1, Mojimirim 2, circuito duplo 138KV com 5,3 km de extensão, que interligará a subestação Mojiguassu 1, a derivação para a subestação Mojimirim 2, ambas de propriedade da CETEP, nos municípios de Mojiguassu e Mojimirim, em São Paulo. Obrigado.